Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria E na felicidade Ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar 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 Eu sou teu pai Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai 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 Eu sou teu pai